O Graziano, ele falou de um negócio que ele deu um tiro lá no fundo do esgoto, ó. Aí, Veneto, você podia arrumar uma picape Peugeot a diesel. Eu vou falar pra você que eu adoro aquele... Eu acho ela legal. Isso que o motor dela é legal. O que o Magalhães diz? Porque tem um amigo meu que tem um pai dele. Vamos confrontar as ideias aqui, ó. No último embate. O amigo dele, o pai dele, desse amigo meu, tem uma oficina que só mexe em Goiânia com aquele Peugeot caminhonete. Que, na realidade, é uma saveira baixa. Ou caminhonete feia. Ela é cagada, mas daria pra subir. Suspensão, botar as rodas pra fora, botar o pneu mais largo. Bebe, bebê, 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 bebê. Mas, o que você acha dela? O cara paga um pau pra ela falar que é boa. Eles têm duas. Ele anda pra cima e pra baixo nela. Presta aquilo? Não, pra pessoa andar devagarzinho, é um motor bom. Mas é injeção direta e não existe peça, né? Injeção direta? É indireta. Igual o Pedizo. Essa coisa. Pra os meninos que não conhecem, ela é essa coisinha feinha aqui, ó. Abre aí, filho. Pera aí. Não, moço. Não enche o meu saco, não. Baixa aí. Não tem dúvida de opinião, não. Aê. É isso aqui, ó. Ela é baixa. A bomba já é uma tranqueira. Tem que tirar, pô, da bocha. E por aí vai. Ó, ela é baixa demais pra ser considerada caminhonete. E alta demais pra ser considerada um carro, né? Comum de passeio, né? Mas eu levantava a suspensão. Tem potencial, hein? Vai. Se ela fosse uma cabine estendida, já dava um rom à robustez. Mas essa caçamba dela, parece aquela caçamba da Takiatowne. Chapa reta. A bomba dela não é Bosch, não. É do que? Do Peugeot mesmo? Eu acho que é Lucas. Como é que é? Lucas? Lucas. E tem um tempo, mas tem um tempo que é bom, ó. Peugeot Motorcycle. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.